Olá, estou de volta à casa, passei a semana no Rio Grande do Sul e eu tenho algumas coisas para contar de ontem, mas vai ser na gravação de rádio desta sexta-feira e você vai estar ouvindo o que mais de 300 emissoras de rádio divulgaram na manhã de hoje. Se você não me acompanha ainda, por favor, se inscreva aí que o objetivo é chegar a um milhão, um milhão de companheiros, um milhão de amigos. Vamos então à gravação de rádio. Bom dia, prossegue a briga, digamos assim, Bolsonaro chamou de briga entre marido e mulher, só que briga entre marido e mulher muitas vezes fica entre quatro paredes, essa já foi para fora e o presidente deu uma entrevista importante para o Cláudio Dantas, do antagonista, explicando as razões de por que ele está criticando o PSL. É por causa das eleições do ano que vem e talvez do mau uso do fundo partidário. Ele disse que o partido recebe oito milhões, nem todos os diretórios estão recebendo, que tem que ter um comando estadual, porque senão o partido pode ter uma surpresa, que a bancada é grande, mas tem que deixar de lado a vaidade, a arrogância, a petulância de alguns. Mas, basicamente, a executiva que tem que mostrar que é diferente, que a direção impôs líderes na Câmara do Senado que não foram eleitos. E aí ele fala numa palavrinha que eu gostaria de desenvolver aqui. Ele diz que o partido tem que se organizar, ter um compliance, e investir o fundo partidário realmente em crescimento do partido em eleições. O que é esse compliance? Compliance é adquirir confiança da comunidade em que opera. Isso serve para todos os partidos. É mudar essa cultura partidária, estar comprometido com a comunidade, com a ética. A administração de um partido tem que ser um exemplo de virtudes. Não é aquela administração de partido que só operava propina. Não é. Tem que ter transparência, legalidade e eficiência. Tem que ter órgãos internos de controle para receber denúncia, fazer auditoria em ações suspeitas que acabam expondo o partido. É um compromisso com o eleitor, com a população e também com o dinheiro público que o partido usa. Bom, eu queria registrar isso porque serve para todos os partidos. O TSE aprovou agora as contas da campanha de Aécio Neves para 2014. Imaginem só, aprova com ressalvas. Imaginem só se ele tivesse sido eleito. Ele teria passado o mandato de quatro anos e agora é que as contas têm o veredito. Que coisa incrível. Já tem muitos casos de prefeito, de governador, que depois que está lá no fim do mandato é que descobriram que a eleição foi ilegal, que ele usou de meios proibidos na lei eleitoral. Então, não precisa ter mais TSS, é só para isso. Põe uma autarquia para fazer eleição. A gente sabe, inclusive está em mudanças propostas, que saia do TSE a investigação de contas, de lavagem de dinheiro, de corrupção, porque não tem instrumentos para isso. É um órgão burocrático de aprovação de contas. É risível e ridículo. Imaginem o dinheirão, a energia que gastaram para levar quatro anos, quatro anos e meio, ou mais do que isso, quase cinco anos, foi em outubro a eleição, cinco anos para examinar as contas do candidato lá de 2014. Bom, domingo é a canonização da irmã Dulce. Também é o dia da criança. Vão soltar, para festejar o dia da criança, a mulher que matou a filha. É uma coisa incrível lá, Nardone. Vão soltar, no dia da criança, a mulher que matou o pai e a mãe, a dona Richthofen. A outra que matou, esquartejou o marido, também vai sair. Eu acho que está na hora de a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre essas questões aí. Bom, então, eu disse que no domingo é a canonização da irmã Dulce. Vamos para lá, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ex-presidente da República, José Sarney, o procurador-geral da República, que é da Bahia. E milhares de baianos vão lá para o Vaticano. Eu achei muito interessante revelações do publicitário Nizam Guanais, que é também um benemérito de obras sociais. Ele disse que a irmã Dulce, quando ampliava esse hospital, que é um hospital imenso hoje, que ela fez ali com o trabalho dela, com todas as restrições pulmonares que a debilitavam, mas um espírito fortíssimo. Chegava no fim do mês, ela tinha milhões para pagar e não tinha de onde tirar. Então as pessoas perguntaram a irmã Dulce, como é que a senhora faz? Ah, esse não é problema meu, é problema de Santo Antônio. Isso eu deixo nas mãos de Santo Antônio. Sabe quem era o Santo Antônio? Antônio Carlos Magalhães. Então eu concluo que nesse domingo, nessa canonização, um pouco de santidade também respinga no ACM. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.